Pessoal, vamos falar do caso do jogador de vôlei Maurício Souza, que era a principal contratação do Minas Tênis Clube e acabou sendo demitido do clube por pressão de lacração. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Cripto, Ameba, Vascaíno Libertário, Peter, Dom Pedro II, Dom Capistão, Rodrigo Pereira, não sei o que lá, coisa e tal, no fim das contas, Estapafuço, Dom Capistão, Cruz Bala, Azulejano Geral, Distributista, Dom Capistão, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual foi o caso? O Minas Tênis Clube é um clube de vôlei lá de Minas Gerais, que é patrocinado pela Gerdau e pela Fiat, e tem um time muito competitivo na Superliga Brasileira, e a principal contratação para o ano desse clube foi o Maurício Souza, que é um jogador muito conhecido, jogou na seleção brasileira, tem um histórico muito bacana. Era a principal contratação do time para este ano, né? E o que aconteceu? Em determinado momento, o jogador... Eu estou invertendo aqui para mostrar o início da história, né? Lembra daquele caso do super-homem, do filho do super-homem que assume ser bissexual? A gente falou sobre isso aqui num vídeo aqui, e eu deixei claro para vocês que a minha opinião sobre isso aqui não tem nada de mais mesmo, é só um desenho, e sinceramente não vejo nada de errado nisso. Enfim, só que o Maurício Souza discorda disso, ele falou aqui, ah, é só um desenho, não é nada de mais, vai nessa para ver onde nós vamos parar. Ou seja, ele está criticando o fato de haverem homossexuais nos quadrinhos e coisa e tal. Eu entendo a crítica dele, não concordo com ela de forma alguma, mas acho um absurdo ele perder o emprego em função de uma crítica. Acho isso uma coisa totalmente desproporcional, esse tipo de coisa. Mas, de novo, o Minas é uma entidade privada, os patrocinadores são entidades privadas. Se eles decidiram que isso era o melhor para eles, então, meu amigo, não tem essa, porque emprego ninguém tem estabilidade. Se a pessoa está empregada e o empregador não quer mais o contrato, ele encerra o contrato contigo, não tem essa, né? Então, o curioso dessa coisa é que foi num crescente, né? Então, ele teve essa crítica, aí teve muita gente criticando esse ponto, essa postagem dele, e em determinado momento o Minas Tênis Clube afastou o Maurício Souza, aplicou uma multa e disse que ele deveria se retratar após as declarações homofóbicas, né? E ele, de fato, ele se retratou, ele fez um vídeo, só que um vídeo que não é muito uma retratação. O que ele disse aqui foi que pede desculpas por defender aquilo que acredito. Ou seja, ele continua acreditando naquilo, pediu desculpas por ter, se alguém se ofendeu com aquilo ali e coisa e tal, né? E aí eu acho que ele tem razão nesse ponto, ou seja, é uma besteira crucificar o cara se é isso que ele pensa. Eu acho que não tem lógica nenhuma esse tipo de ataque em cima dele. É perfeitamente justo você colocar coisas do tipo, argumentar contra isso. De novo, é o que eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo sobre esse caso do Superman aqui, acho que não tem nada demais naquilo ali. Aliás, nem é o primeiro personagem gay em quadrinhos, já tem milhares deles por aí. Tem personagem travesti, tem personagem em tudo nos quadrinhos. Não tem nada de errado com isso, não tem nada, nem novidade isso. Mas enfim, a opinião dele é diferente. Ele acha que é uma coisa importante, ele fez o vídeo aqui. Eu não vou tocar o vídeo porque eu tenho medo do que isso possa causar no meu canal. Mas o fato é que o que ele tá falando justamente é isso. Eu tô pedindo desculpas por minha opinião ter ofendido alguém. Ter opinião e defender o que se acredita não é ser homofóbico nem preconceituoso. Desculpa mais uma vez, né? Os patrocinadores, no caso, conversaram com a... O clube aceitou essa desculpa dele, mas os patrocinadores falaram que não aceitavam, que não era suficiente, coisa e tal. E com isso ele acabou sendo demitido do clube, né? O clube deve ter perdido um bocado de dinheiro nisso, porque ele era a principal contratação do clube pra temporada e nem chegou a jogar e tá sendo demitido em função disso daí. De novo, são entidades privadas. Minas Tênis Clube é uma empresa privada. Os patrocinadores são empresas privadas. Se eles decidiram isso daí, tá decidido. Não tem nada de errado. Até onde eu sei, as obrigações trabalhistas todas devem ter sido pagas. O cara tem fome, é um cara conhecido. Tem dinheiro, também não vai passar fome por causa disso. Então não tem nada de errado nisso daí, né? Ele próprio já reconheceu a demissão. Falou que o meu legado continua. Não vou mais jogar pelo Minas. Continuo com minha... Sigo o meu caminho e planto o que acredito. É lógico, não teve dúvida alguma. Como a mídia tentou associar ele a Bolsonaro de tudo quanto é forma, né? A única opção que... A única coisa que Bolsonaro falou é que agora tudo é homofobia, tudo é feminismo, não sei o que lá. Os jornais, lógico, interpretaram como não. Bolsonaro sai em defesa do jogador. Não. Ele comentou uma coisa que é um fato, né? Hoje em dia você tem uma perseguição muito grande em função desse tipo de coisa, né? O pessoal da esquerda tá querendo associar Bolsonaro com ele porque é aquele negócio. A esquerda sempre quis colocar a pecha de homofóbico no Bolsonaro. Só que Bolsonaro, na verdade, nunca fez nada de verdadeiramente homofóbico, né? Fora declarações aí... Cara, é o que eu falo, bicho. Esse acho que é o grande ponto, é o grande problema da discordância. O pessoal querer controlar discurso, controlar a fala, controlar o que se fala. Voz nunca é violência. Não tem como você comparar violência física com voz. O PNA é muito claro. Você iniciar violência contra a pessoa que não está te agredindo é um erro. Você não pode fazer isso. É ilegítimo. Agora, voz nunca é violência a não ser que seja uma ameaça direta, imediata, de fazer alguma coisa, de cometer uma violência, né? Enfim. Esse é o grande ponto aqui que o pessoal discute. Lógico que a imprensa é tentar associar Bolsonaro a isso. Mas no final das contas, olha só, Eu acho que, sinceramente, esse episódio, se ele mostra alguma coisa, é justamente como as grandes empresas estão perdidas nessa era da internet, né? Eu já falei sobre isso com vocês em outras situações. A esquerda mobiliza um monte de gente, muitos deles crianças, garotos, adolescentes, pessoas que nunca comprariam aço da Gerdau ou carro da Fiat, mas sai ligando todo mundo pra empresa, e pode ter alguns no meio que ficam impressionados com isso também, não tô dizendo que não tenha, o departamento de marketing das empresas fica empolvorosa, porque eles gastam dinheiro com propaganda desse tipo pra melhorar a marca, e esse tipo de coisa parece indicar que a marca tá sendo uma coisa ruim, mas a verdade é que essa situação é uma situação perde-perde, porque, no final das contas, a marca acaba também tomando um baque por demitir o cara por uma opinião dele, que ele deixou claro que é a opinião dele aquilo ali, e não voltou atrás, aliás, e nisso eu acho que ele foi melhor do que a maior parte das pessoas que participam desse circo de horrores, porque a verdade é que a gente sabe de casos passados que o pessoal pedir desculpa de verdade, falar não, é, desculpa, não sei o que lá, coisa e tal, isso não muda nada, acaba sendo cancelado do mesmo jeito, essa saída, no momento que a turba se virou contra ele, era fatalmente que isso ia acontecer, e, de outra coisa, outro ponto que eu acho muito importante deixar claro aqui, é que isso tudo é perfeitamente legítimo na ética libertária. As pessoas ligarem pra empresa pressionando, dizendo que não gostaram de A ou B, é perfeitamente legítimo. A empresa, querendo defender o interesse dela, pedir para o clube que ela patrocina demitir o cara, perfeitamente legítimo, tá lá no contrato de patrocínio e coisa e tal, e, da mesma forma, o clube, como empregador do jogador, pode demitir o jogador a qualquer momento. Tudo aí é perfeitamente legítimo. A esquerda está usando armas libertárias pra fazer avançar a sua agenda. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, como eu falei, as pessoas vão... A gente vai caminhar pra um capistão, pro mundo libertário, não pelas pessoas se convencendo que o libertarianismo é o melhor, se tornando libertárias, não. A gente vai caminhar pra lá, porque as pessoas vão começar a usar cada vez mais esses mecanismos libertários de fazer as coisas. E se você acha esse mecanismo algo absurdo, eu também acho que foi exagerado aqui, entenda duas coisas. Primeiro, a alternativa a isso seria pior. Imagina entrarem com um processo pra ele de homofobia e coisa e tal e ele ser preso pelo Estado. Então, na verdade, o processo dele ser simplesmente demitido é muito mais leve nesse caso. No final das contas, ele é um cara bom, um bom jogador, vai conseguir emprego mais dia, menos dia. Se não conseguir emprego por conta dessa coisa, ele vai fazer outras coisas, ele tem capacidade pra isso. Então, ou seja, isso na verdade é uma punição menor do que o que seria a alternativa anterior da esquerda, que seria entrar com a ação na justiça e pedir a prisão do cara. E segundo ponto, a gente tá numa parte de aprendizado social desse tipo de coisa. Essas empresas hoje em dia ficam apavoradas com isso. Muita gente ligando pra lá, muita gente pressionando. Então, eles acham que é uma onda enorme de gente que tá todo mundo na sociedade contra o Maurício Souza e coisa e tal. e aí eles se veem impelidos a fazer isso. Mas, como eu disse, isso é uma situação de perde-perde pra eles. Eles perdem se eles não pressionarem o clube a demitir, mas eles perdem também pressionando o clube a demitir. O ajuste fino do que é melhor decidir nesse momento ainda tá muito desbalanceado. Por ora, essas empresas, talvez pelo departamento de marketing, ainda ser muito composto por pessoas de esquerda, talvez por ainda estar ligado na época da informação centralizada por televisão e coisa e tal. Eles ainda decidem muito em favor do progressivismo, né? Agora, isso é uma coisa que as empresas vão perceber, mais dia menos dia, que não é sempre a melhor opção. Muitas vezes é melhor pesar um pouco melhor as coisas antes de tomar esse tipo de decisão, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, o futuro vai dizer exatamente... O importante é isso. Usar mecanismos libertários, À medida que as pessoas cada vez mais usam mecanismos libertários, a gente vai caminhando para uma sociedade em que o Estado não decide nada e quem decide as coisas é justamente o mercado, o livre mercado tomando decisões voluntárias. É o ideal, é onde nós vamos chegar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.